Memórias que nos unem e o poder das memórias compartilhadas que nos unem para sempre. É o amor que transcede gerações, aconchega nossos corações e enche nossas vidas de alegria. Cada momento juntos é um presente precioso. Aprecie cada abraço, cada risada, cada cafezinho compartilhado. São esses momentos que fortalecem os laços. 26 de julho, dia dos avós. Celebremos e honremos aqueles que são pilares de amor e sabedoria em nossas vidas. Instituto Mix, acredite na sua transformação.